Olá pessoal, nós estamos aqui novamente com a aula do oitavo ano, que já foi trabalhada com vocês durante a semana, né? Que é a representação gráfica das grandezas direta e inversamente proporcional, que é a aula do oitavo ano, tá bom? Vamos começar a revisão? Olha lá, proporcionalidade entre grandeza. A gente já estudou essa aula, lembra? Definimos como grandeza tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, o comprimento, o preço, a idade, a temperatura, entre outros. A grandeza são classificadas em diretamente proporcional e inversamente proporcional, tá bom? Então, proporcionalidade direta são duas grandezas, são diretamente proporcionais quando a variação de uma implica na variação da outra, na mesma proporção, ou seja, duplicando uma delas e a outra também duplica, reduzindo pela metade a outra, também reduz a metade da quantidade e assim por diante. Lembra, se aumenta de um lado, aumenta do outro. Se diminui de um lado, diminui do outro também. Aqui eu trouxe um exemplo. Se três cadernos custa oito reais, o preço de seis cadernos custará 16. Observe que dobramos o número de cadernos, também dobramos o valor. Então, olha lá, três cadernos custa oito. Então, seis cadernos custa 16. De três dobrou para seis e de oito para 16. Então, aqui a gente tem o gráfico, lembra? O eixo da ordenada é o y e da abcissa o x. Então, se ela dobrou, ela começou ali no pontinho zero. Se ela dobrou, então ela vai subir, né? Então, graficamente, a variação diretamente proporcional de uma grandeza em relação a outra, a uma reta que passa pela origem zero. Então, ela vai subir, vai começar do zero e vai subir no eixo. Agora, aqui nós temos outro exemplo. Consideramos um objeto que se move cinco metros a cada segundo. Iremos fazer uma tabela com esse deslocamento em metros, tá? Desse objeto ao longo do tempo, que aqui vai estar representado em segundos. Então, nós temos aqui, o deslocamento é o y, tá? Cinco a vinte, ó. E o tempo é a abcissa, x, certo? Certo? Aqui. Quatro, oito, doze, dezesseis. Então, nós temos, ó, cinco metros, quatro segundos. Aí, dobrou. Dez metros, oito segundos, porque foi dobrado, certo? Aí, aqui, dez, foi para quinze. Quinze, não dobrou, certo? Aí, vem doze. Quinze, vinte. Que aí, nós encontramos aqui o tempo de dezesseis segundos, tá? A proporcionalidade inversa. São duas grandezas que são inversamente proporcionais. Quando o aumento de uma, se aumentar uma, a outra vai reduzir. Ou seja, se eu dobrar uma grandeza correspondente, ela reduz pela metade, triplicando uma grandeza, a outra reduz para a terça parte, e assim sucessivamente. Se eu dobro de um lado, aumentando, a outra diminui também a mesma quantidade, tá? Então, vamos lá. Exemplo. Para encher um tanque, são necessárias trinta vasilhas de seis litros, para encher um tanque. Cada um. Se forem usadas vasilhas de três litros, cada, serão necessárias, aumentou, né? Sessenta vasilhas, certo? Aqui, ó, eu usei trinta para encher um tanque de seis litros. Mas, se a vasilha de três litros, são cada vasilha de três litros, cada, será necessária sessenta vasilhas. Observe que, diminuiu pela metade a composição da vasilha, ó, de trinta para três, mas nós aumentamos a quantidade de... Diminuiu o litro e aumentou a quantidade de vasilha, certo? Olha lá. De seis para três litros, proporcionalmente, a quantidade de vasilhas dobrou, certo? Aqui nós temos uma representação gráfica, que é graficamente a variação inversamente proporcional de uma grandeza em relação à outra. Há uma forma de hipérbole. Aqui já é diferente, ela já não é reta, tá vendo? Ela faz um formato hipérbole, como se fosse uma parte de um cone, certo? Então, essa foi a aula dessa semana. Espero que tenha contribuído, para que vocês realizem a atividade com mais facilidade. Continue tirando foto, enviando para o professor e tutor, que ele vai estar fazendo a devolutiva para vocês. Não desiste, estamos quase no finalzinho, né? Vai dar tudo certo e esperando vocês na próxima aula. Até a próxima. Até a próxima.